Música Porra, mano Puta que pariu É dia Hoje é dia Porra, fico maluco Ué, rapaziada Hoje é dia de react, meu irmão Porra, vai Tô muito feliz, tô muito feliz Vocês sabem como eu fico o dia de react Tá até cansado Mas, mano Eu não sei porque eu fico assim Eu fico muito pilhado Eu gosto muito de fazer react Meu Deus do céu Mas e aí? Fala aí, seus caras de nada, beleza? Seus... Os cabecas de pau de ordem MVP Caralho E aí? Tranquilidade? Tamo aí Faz um vidinho de react Hoje 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 Decidi aqui reagir A Os meninos monstros Do Sierra Calhoun Como aí já reagiu no vídeo deles Vocês sabem Tem Cassius Stanley Tem o filho do Scottie Pippen Sobrinho, sei lá Primo, tio, cachorro Não sei o que que é Mas o menino O menino da família do Scottie Pippen E tem o menino do Kenyon Martin Jr Só mulher que é NBA Bound Só mulher que é NBA Bound D1 Bound Depois NBA Bound Contra Bishop Montgomery Que também é uma das tops da Califórnia O playoff dos caras Se eu não me engano Acho que foi a semifinal Ou foi... Não, mano Acho que foi a final Deixa eu ver aqui Foi a final, mano Foi a final Championship game Beleza? Pra decidir quem foi o campeão Acho que regional da Califórnia Da região dos caras Então, mano Bagulho muito doido Então já deixa o seu like aí Se você curte os reacts Se você curte o canal Que me ajuda muito Ajuda a ganhar visualiza... Porra! Ajuda a ganhar visualização Eu tô chapado de... Eu tô chapado de react Essa é minha droga É react O que que eu tava falando? Meu irmão Poda-se Vamos pro vídeo Ah, deixa o like aí Solta a vinheta, caralho Vamos! Vamos! Então vamos pro vídeo Já bote seu funicinho de ouvido Hoje aqui temos a presença Do grande bicho preguiça Presença do cocôzão ali O último vídeo que eu postei O cocôzão não apanhou Não aconteceu nada assim Que me deixou puto Pra esse cara Pra esse arrobado apanhar Hoje eu tô vendo Quem vai apanhar Mas faz parte Bota o fonezinho de ouvido Vamos pro vídeo, mano Serra Canhão Número 1 da Califórnia E lembrando que isso é high school, tá, galera? High school High school quer dizer o quê? Que é tudo 18, 19 anos Eu sempre falo isso 19 no máximo, estourando 18 anos Alguns estão reclass Pra quem não sabe Reclass é tipo Como se fosse repetir um ano Porque acaba que Pessoas não... Que os moleques não jogam, por exemplo 4 anos de high school Freshman, sophomore, junior E senior year Às vezes o moleque não joga no freshman Não joga no sophomore Só joga junior e senior Aí chega no senior Ele faz o quê? Reclass Ele meio que volta um ano Tá ligado? Academicamente Ele deve ter umas 4, 3 aulas só No high school Em vez de ter As aulas normais Do currículo dele Porque ele já fez Porque academicamente Ele fez os 4 anos Mas no basquete Ele jogou dois Então tem gente que faz isso Que volta Então são mais velhos Mas mano Não é que são bravos De qualquer jeito Então vamos pro vídeo Ai meu Deus do céu Baller Visions Sai do Baller Visions Man Pica Oh Oh caralho Moleque é grande Quem é esse moleque? Não tava no último jogo não Garoto Ó o branquinho E aí caralho Gordinho Esse aí é o Skulli Pippen Eu acho É Joga pra caralho Bolão Que passe No seu coquinho 6 a 0 Ele disse não não Hoje não Caralho Que time é esse? Olha lá 8 a 0 Vão tomar uma porrada Ei Porra Tá 10 a 0 Final do campeonato regional Da Califórnia Ei Bracinho O Bracinho grudou E o cara pulando Ei Ei Scrap Solta a mão na porra Isso Nossa Sua do céu Porra Vai a pé já Que isso Que que é isso Até ele quer ver Eu também quero ver Mostra aí Mateu Mateu O campo Já Porra Não tem nem Um Bunch A de vídeo Que toco Foi esse Deu falta ainda Isso é absurdo Caralho Que gravada fácil Também Ele é que enterra Muito fácil Nossa Tá belado Que isso Que time é esse Hoje o Sierra Canal Tá jogando Um É o An Cara do 14 a 1 Não Hoje os caras Tão jogando Ih já era Ó o bigodinho Bigodinho feio Nossa Tem uns caralho morto Agora começou o jogo Vamos Ih O Black caiu assim Nossa senhora Meu irmão Último vídeo Que a gente reagiu Do Sierra Canal Eles perderam Ih mano Os Black não jogaram assim Hoje todo mundo Vai Justin Mas hoje o time do Sierra Canal Tá jogando muito Porra Primeiro Ô Ô Bigodinho 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 feio Acabei de ir na erra Olha pra mim Vamos Gostei Agora começou o jogo Vamos Meu pau Olha é foda Box out família Pô Essa é ninguém Que técnico ensina Arremessou E vai jogar pra bola Olha pro jogador Caralho Bigodinho feio Tá afiado Ô Foi Ei Caralho Vamos Ô 11 Não é mano Chegou o cara Que isso cara Tomou na cara Coitado Ai foda Tornou Nossa Nossa É foda Também Bala Cross Que molão Meu Deus do céu De onde que ele veio Mano esse moleque Esse é o Canyon Warden Mano esse moleque joga muito Mano Cassius Porra O Cassius já tá com o bíblio Ele vai pro Arizona Hein Mesmo na faculdade De James Harden De Aaron Gordon Caralho Bigodinho fininho Meu irmão Porra Tá jogando bem moleque Boa bola Hoje os moleque Tão no stop Hoje os moleque Tão sacanagem Que isso Puxou Boa bola Vamos Vamos Olha ele aí Puta que pariu Bigodinho fininho Cabelinho na régua Vamos Gostei dele É ação Vamos Porra Que bola Que bola Do Scotty Peter Ei O jogo tá ficando Bão Hein Dele 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 Ó Corazinho Vem porra Vem pro meu mundo Melô Calha por Tô com o povo dos caras Chupa porra É a foda Deu fal Hein Dúvida Dúvida É easy demais Porra Ó o Cassius O Cassius hoje Tá chamando o jogo Pra ele Mentira O jogo tá bom Mano Vamos Vai Vai Lá dentro Moleque Que bola Garoto Ai Cai no chão Não Cassius hoje Dá sacanagem Hoje Ele veio jogar Vem FP Solta Aquela Moleque Cara Moleque Joga Bem enviado Esticou Não Sabia Eu já sabia Eu tava falando Você não fez isso Você realmente não achou Que sempre foi essa cesta Nossa Caiu até um pedacinho do bigode dele Na cara dele agora Vai Vem Que isso O moleque tá destruído Mano Puta Que marido Que isso Tô tocando música Olha ele Vamos moleque Ah Ei Falta É Cassius Tu é de um E o moleque é É mais brabo que tu Que bola Esse moleque é liso pra cacete Meu irmão O jogo tá bom Enviado Gordinho não Gordinho Olha ele Olha quem é Puta Que pariu Ele joga muito Mano Se alguém se descobriu não com esse moleque Pelo amor de Deus Me fala Escreve nos comentários Nossa O Cassius desenvolve na cara também Porque mano Eu nunca vi esse moleque jogar na vida O moleque joga bem O Cassius e o granão também Tá de sacanagem Porra Tá dando mais topo do que gatinha Embalada Porra Porra Não vai estancar Eu quero Meu pau pra você Ei Valeuzinho Jumbo Não é cheio de jumbo A bola tava muito mais na mão do bagulho do time de cinza Eita Vai tomar na cabeça Errou Mas aí quem resolve Astronauta O que usa R2 quadrado R2 quadrado Cima baixo Queira direita Pra ficar com jetpack no jogo Pula muito Boa Também Três pontos Vamos time Olha aí de novo Eita Vai tomar O Kano O Kano Barley Jr Ele é grosso Ele é muito Antipático Mas já era O Kano Barley Jr Boi dunking like Lebron Aqui Que isso O Kano Barley Jr Chuta Mano Se o bigodinho ia ter outra Vamos garoto Bigodinho fino e cabelinho na régua Moleque Cross Que passe Vamos Meu ídolo Vamos Puta Que pariu Nossa senhora Mano Que um puto Merda Mano 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 Vou bater muito nesse cocô Viado Vamos lá Um puto Vai quebrar um tubo Caralho Que jogo é esse Eu acho que esse é o melhor react Eu acho que eu já vi mano Que jogo é esse mano Score e Pippen Joga muito Porra Ó o cara aí Score e Pippenzão O Score e Pippen grande Score e Pippen senhor Vai gordinho Esse aí ele joga de fralda Filho Tá cagando tudo Vamos moleque Na cara assim Não tem nem graça Tem nem graça Vamos Justin Meu Deus do céu Garoto Vai dar muito Tá louca Vai dar esse jogo Calma aí Justin vindo mais uma dele Caraca Vamos moleque Mano Que jogo Mano Cara Que jogo Meu irmão Traz sacanagem Vai Os leis estão com muito bloco Papo reto Tão tomando bloco pra cacete Que bola Vamos lá Maroto Em quem mano Ah Por amor de Deus Quatro pontos Final da Califórnia Que jogal Meu irmão Bolão também Aí é injustiça Sacanagem Que cross Joga muito O cacete Estão Esse é outro Vai pra NBA Fácil Fácil Não tenho dúvida Sobe Cara Cinco pontos Mano Ah já era 47 segundos Pra acabar Os caras vão ser campeão Bolão Acabou Não vai dar Não vai dar Os moleque nem jogam Comemorando Que jogo Gostei muito Caralho Vai Quebrei tudo Nesse react Aqui Quebrei tudo Caiu o bagulho Do teto Desfarelou O teto Todo Nessa porrada Que eu dei Com o cuzão Aqui Família Que react Foi esse Pelo amor de Deus Alguém me fala Alguém me explica O que aconteceu Meu Deus do céu Gostei muito Na minha opinião O react mais bravo Aqui do canal Eu já tava Hoje eu tô feliz Tá bom Me soltei Fui eu mesmo Reagi Da maneira sincera E mano Jogaço Jogaço Serra Canhão Campeão da região Agora provavelmente Vou jogar o estadual Sim Mas é isso mano Deixa o likezinho No vídeo por favor Te peço Custa nada Só ir ali embaixo Pra dar o like Me ajuda bastante Faço isso com carinho Pra vocês mano Realmente Tem dia que eu falo assim Mano Eu nem quero mais Fazer vídeo Papo reto Cansei essa parada Mas aí eu me lembro Que tem gente aí Que mano Que espera os vídeos Tá ligado E ajuda Que ajuda vocês De alguma maneira Que alegra o dia de vocês Então realmente Eu faço Essa parada Muito mais por vocês Do que por mim mano Então não custa nada Me ajudar Pra pelo menos Me recompensar De certa maneira Beleza Se você não é inscrito Se inscreve aí mano Pra não perder o conteúdo Vlog aqui na gringa Do meu dia a dia Na escola Já já volto o basquete Tô querendo voltar Jogar basquete Depois eu vou explicar Com calma pra vocês Aonde e como Eu vou jogar basquete E é isso mano Muito obrigado aí Todo mundo que acompanha E tamo junto mano Valeu É o bicho aquelas coisas Que passam na dream pod The best form Tamo junto Chuva de Mac Família Carada de Ferro Valeu e até a próxima